Está aqui para começar o sedimento para o paciente número 22, está com baixos níveis de sabor e textura, é um caso sério, a gente vai fazer uma inserção pela lateral, fazer um transplante de sabor, o sabor estabiliza o nível do paciente, ele está perdendo um pouquinho de adrenalina, agora estou fazendo as lacunas para encaixar o transplante. A gente já pode começar a transfusão. A gente já pode começar a transfusão. Eu acho que a gente já tem que fazer uma divisão, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu queria fazer assim. Obrigado. Você acha que vai mais necessário? Não parece necessário. Mais uma. Agora está na hora de fechar, suturar. Acho que agora a gente já pode colocar o paciente em repouso. Um sucesso.